Exatamente. Bora de bomba então, tio. Vamos de bomba, porque olha, essa vai dar o que falar. Luiz Bat, que sempre tradicionalmente apresenta o Cidade Alerta na Record TV, não apresentou o programa ontem. Segundo o site na telinha, uma grande polêmica nos bastidores que o Luiz Bat ficou nervoso e veio a público pra contar o que de fato aconteceu. Mas um por partes. O site na telinha trouxe, com exclusividade, uma apuração deles, falando sobre conflito de interesses entre o Luiz Bat, com a Deulane e também com a Casa de Apostas, que está sendo investigada, e que ele é o embaixador, que ele também é um dos garotos propaganda. Vamos situar essa coisa toda. Por quê? O site na telinha disse o seguinte. Os telespectadores que sintonizaram na Record TV não encontraram o Luiz Bat. Ele foi afastado da atração após defender Deulane Bezerra, sua amiga pessoal, presa em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco. Segundo a apuração da reportagem, o afastamento de Bat deu pra evitar conflitos de interesse no ar. Além disso, outro ponto que contribuiu pra essa decisão foi o fato do jornalista ser embaixador da Casa de Apostas, que teve o mandado de busca e apreensão cumprido na quarta-feira. O Luiz Bat ficou extremamente nervoso com toda essa história. Veio a público, decidiu se manifestar e falou que mesmo ele tentando explicar pras pessoas do site na telinha que isso não é a realidade, que ele queria o direito de resposta, ele foi ignorado. Olha aí, ó. Reportagem publicada pelo Na Telinha diz que o apresentador deixou de apresentar o Cidade Alerta. Os jornalistas Sandro Nascimento e Jéssica Alexandrino jogaram no lixo o princípio básico da profissão, segundo o Luiz Bat, que é escutar todos os lados. E pior, após ouvir a Record, que os informou oficialmente que o apresentador não compareceu à edição dessa quinta por problema de saúde, insistiu na mentira. O problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação, porque o apresentador passou por consulta médica. E eles foram mais além. O Luiz Bat, ele afirmou que vai processar o site na telinha porque ele tem como comprovar que ele estava com um problema no ouvido e que ele foi realmente, passou no médico. O médico passou uma série de remédios que ele precisava e ele deve estar de volta ao programa. Mas isso foi um verdadeiro zoom, zoom, zoom na internet. Tá aí, ó, a prova que a gente tá falando e o que o Luiz Bat falou que vai apresentar na justiça. Olha, tive febre de encharcar a cama, tô com infecção no ouvido e garganta e vou repousar hoje porque está complicado. Precisa de ajuda? Não. O médico veio aqui, passou 500 remédios, ouvido, garganta e rinite. Volta pra cá, porque aí o Luiz Bat acabou explicando o que de fato aconteceu. Tiago, ele vai voltar hoje? Pode ser. Ele deve voltar na segunda-feira? Com certeza. Enquanto isso, o Dionísio Freitas, que é o repórter do programa, assumiu a apresentação. E o Luiz Bat, ele tá pé da vida com toda essa história. Ele tá bem incomodado, né? Porque ele começou a falar na rede social, né, Tutu? Ele tá bem incomodado, ele teve que se manifestar nas redes sociais diversas vezes, falando repetidamente sobre esse assunto, negando qualquer envolvimento, né, com relação ao caso da Deolane, a essa prisão e etc. Porém, a repercussão está muito nesse sentido, né, dominada de que foi esse o motivo, então, que ele foi afastado da Record, por mais que ele já tenha falado mil vezes agora que ele está com um problema de saúde, que não tem ligação nenhuma. Quando ele estava apresentando ainda sobre o caso, algumas falas ali sobre o valor dela ter um milhão e meio mensalmente comprovado, arrecadação, etc. Tudo isso, as pessoas entenderam como se ele estivesse amenizando a situação da Deolane por conta da relação pessoal. Porque ele estava ao vivo, né, no dia que a polícia prendeu. Isso, né, como todos os noticiários, inclusive nós aqui falamos, estamos nessa cobertura muito grande desse caso, o Cidade Elétrica, obviamente, também estava, né? Então ele falou muito e ele, de fato, tem uma amizade com a Deolane e por conta disso que saiu essa informação do Natelinha, mas que ele reforça que é mentira, que não tem nada de verdade no meio dessa história. Mas é um fato que ele trabalha para a casa de apostas, certo? Ele e o Gustavo Lima também, não é? Ah, são vários famosos. Para a mesma casa de apostas. Sim, sim, tem vários famosos. Se você perceber, provavelmente o influencer, o famoso que você que está assistindo a gente segue, ele deixou de publicar nos stories, durante essa semana pelo menos, qualquer divulgação de jogo. Está tudo meio suspenso por conta dessa investigação, né? Está todo mundo assim, meio com receio, vamos com calma, né? Mas ainda não surgiu nenhum outro nome por enquanto, nenhuma outra prisão. Por enquanto não. O que surgiu foi o processo anterior da Deolane, né, Tio? Exato. Vou falar dessa história. É que chegou, enquanto a gente estava conversando aqui, mandei uma mensagem para o Bate e ele falou que volta hoje ao programa. Então, está tudo certo. Acabou de sair também uma nota do Natelinha, admitindo aí, ó. Direito de resposta, Natelinha erra ao ligar afastamento de Bate, a prisão da Deolane acabou de sair há 10 minutos atrás. A assessoria jurídica da empresa Bate Produções vem a público usar esse espaço que propagou uma notícia inverídica sobre o Luiz Bate. Isso está lá no site Natelinha, sobre a história que está acontecendo esse bololô inteiro. E aí, falaram que o problema de saúde foi devidamente comprovado por documentação, aquilo que a gente já leu aqui. Então, o próprio site Natelinha já admitiu. Mostrando quem está exceto é o Bate, né? Porque, Príncipe, no dia mesmo, o próprio Bate falou, né? Ele alega isso também, né, no dia em que teve a prisão da Deolane, que tudo aconteceu e que ele estava ao vivo. Ele mesmo, ele alega. Ele fala, não, gente, eu mesmo falei, se tiver crime, a pessoa vai ter que pagar pelo crime. E ele disse isso mesmo. Ele disse isso mesmo. Então, por enquanto, é suspeito, quer dizer, porque até que se comprove, você não pode imputar o crime. Olha que palavra, que bonito que eu aprendi. Imputar crime, né? É suspeito, né? É suspeito. A pessoa tem que ser tratada como suspeita até... Isso também. Então, ele tratou dessa maneira, né? E até porque, amigo, a gente pode ser de um monte de gente. Agora, o teu amigo fazer uma coisa é uma coisa, você fazer é outra coisa. Então, não tem nada a ver uma coisa... É igual quando acontece problema com primo de artista, não sei o quê. O artista é esse. Aquele é o primo do artista. Você acaba colando a imagem daquilo que foi feito por outra pessoa, né? Indivíduos, indivíduos. É. E o site especulou, e aí ele apresentou o fato, e num primeiro momento o site não acatou o fato, né? E aí não respeitou o direito de resposta. Que bom que eles assumiram o erro agora, né? Porque, na verdade, eles deveriam mesmo ter ouvido o lado do BAT, antes mesmo de publicar essa reportagem, né? Bom retorno, BAT. Tem mais uma bucha aí no meio do caminho. Qual? Com Deolane Bezerra. Ela tá sendo processada porque uma moça foi até a justiça falando que perdeu um milhão de reais numa casa de aposta que ela falava, anunciava. Anunciava. Quem trouxe essa história foi o F5, o jornalista Gabriel Wacker, e é uma história que vai dar o que falar. Por quê? Tá correndo no Tribunal de Justiça de Goiás? Porque uma mulher, ela falou assim, olha, eu tô viciada nos jogos anunciados da Deolane, e eu confiei nela porque achei que tinha credibilidade, ela é famosa na televisão, nas redes sociais, e eu comecei a perder dinheiro e tive que me desfazer dos meus bens pra pagar as dívidas na casa de aposta. Um deles foi um carro popular que tava financiado e foi avaliado em 70 mil reais. Foram apresentados na justiça os documentos com cerca de um milhão de reais de apostas feitas. A moça agora tá pedindo ressarcimento desse valor e uma indenização de 50 mil reais pelo dano moral. Ao total, essa ação tá correndo com 1 milhão e 100 mil reais. Esse caso ainda não tem previsão de ser julgado. E a defesa da Deolane não respondeu aos contatos da Folha de São Paulo. Essa é a maior ação que a Deolane Bezerra sofreu por divulgar jogos de azar nas plataformas. Outras três pessoas também entraram com processos contra a Deolane. Pra tentar reaver o dinheiro perdido por conta de toda essa história com as casas de aposta. Eu tenho uma pergunta sobre esse caso das casas de aposta. Essas casas, elas pagavam alguém? Alguém ganhava? Ou era fraude? Depende. Depende? Tem casas que... As casas legalizadas, elas pagam. Então, se você apostou numa casa legalizada, normalmente você vai receber o seu dinheiro. Terá um ganhador e muitos perdedores, certo? Mas é claro, nenhuma casa ilegal vai falar, ó, somos uma casa ilegal, vem apostar com a gente. Não, né? A casa tá lá como se fosse uma casa legal, jogo do tigrinho. É como se fosse, tá na rede social, tem um monte de gente compartilhando, então é legalizado, certo? Muita gente supõe que sim. Só que não. Tem muita gente que ganha, sei lá, 10 mil reais, vai fazer a transferência, aparece lá que tá impedido, não consegue fazer a transferência. Tem muitos processos que são desse norte, de pessoas que conseguiram ali, teoricamente, um dinheiro, mas na hora de sacar ou de fazer a transferência para suas contas, não conseguem. Porque são casas que não possuem, não são essas bets legalizadas no Brasil. E a casa que envolve o caso da Deolane era uma casa legalizada e a investigação é sobre lavagem de dinheiro. Isso, é exatamente isso. Exatamente isso que tá acontecendo. E aí, envolvendo no meio dessa história, veio um carro da Deolane, segundo a Folha de São Paulo também, que esse carro é justamente o que foi o pivô do início dessa investigação toda. Essa Lamborghini que a gente tá vendo na foto, ela foi o início, segundo a Folha de São Paulo, da investigação. Um valor de 3,85 milhões. Ah, tá de brincadeira. É, pois é, mas foi que esse carro... Não é igual o seu, Pamela? Igualzinho, Tio. Não, olha. A cor, inclusive, é idêntica. É, porque você gosta do Roberto Carlos e ele gosta de azul, não é? Adoro. É roxo. O da Camelinha é... Ah, viu o Daltônico. Ah, que jura que você enxergou azul. Azul. Tinha certeza que era azul. Mas ela tá enxelopada, né? Tem azul também, Tio. Parece que sim, né? O da Camelinha é fúcsia. É, é. O que aconteceu, segundo o Jornal da Folha de São Paulo, gente, é o seguinte, ela comprou o carro e depois ela revendeu o carro. E essa movimentação foi vista de uma forma esquisita. E ela comprou do dono da empresa. Ela comprou do dono. Chegaram nessa ligação mais próxima dela com o dono da empresa. Aham. Ela comprou? É da empresa de Bet? Da Esporte da Sorte. Ela comprou esse carro da Esporte da Sorte, do dono que está preso, no caso. É, se entregou ontem, né? Ele se entregou na justiça. Então, o que acontece é que essa movimentação foi vista como algo muito esquisito para a justiça, né? Ela comprou do dono da Esporte da Sorte, no qual ela faz publicidade. E foi a mesma Lamborghini, o qual o filho dela foi parado, né? Ela foi apreendida, né? A Lamborghini, porque estava sem placa, ele sem habilitação e o carro ainda estava envelopado, né? A cor estava diferente da cor do documento. Desculpa, então, a minha ignorância. Então, se eu tivesse feito negócio com o dono dessa Best, se eu tivesse, por exemplo, comprado essa Lamborghini, eu seria, então, investigado. Se foi por aí que aconteceu. Mas até chegar a ser preso, daí já é um outro caminho, né? Não, mas eu estaria investigado. E foi por isso que a família da Deolane se manifestou sobre essa nota da Folha de São Paulo, explicando a versão deles, né? Dessa história, falando o seguinte. Ela não revendeu o carro, o carro está com ela. Ela simplesmente comprou, pagou e declarou à receita um carro, disse a doutora Daniele Bezerra, que é a irmã da Deolane. No máximo, deveriam apreender o veículo e não a Deolane. Ela é terceira de boa fé, disse a doutora Justificanto. E quanto aos valores que ela recebeu por publicidade, todos os grandes influenciadores do Brasil divulgaram a mesma empresa e receberam. Não há um real recebido e no processo da Deolane que não tenha sido declarado. E os respectivos tributos pagos. Bastava somente uma intimação que apresentaríamos todos os documentos. Mas a nossa família é diferente. Primeiro prendem, apreendem, humilham, inventam mentiras. E somente depois de tudo isso e muita luta, provamos a nossa inocência. Lembrando que a Deolane, até o momento, vou até checar aqui direitinho, mas até o momento ela continua presa. Continua presa. Continua presa até o momento. Eu acho que todo mundo que fez negócio com ele, que é um investigado, uma das questões principais desse caso, principalmente negócios de grandes valores como foi o caso, vai ser investigado. Que é o caso do avião do Gustavo Lima. Sim, sim. Porque o Gustavo Lima tinha o avião e ele vendeu o avião para o dono dessa batch. E aí também é mais um rolo. Eu acho que todas as pessoas que fizeram o negócio... Inclusive ele gravou um vídeo, né? De valores grandiosos, né? O Gustavo Lima gravou o vídeo ontem, ainda se manifestando, falando que ele estava curtindo as histórias dele. De repente veio um problema, tirou o sossego. Mas explicando mais uma vez que não tem relação nenhuma com ele porque ele vendeu esse avião. Esse avião não é dele, reforçou o Gustavo Lima. Agora, vocês querem continuar no Mulheres Urgente? Porque temos. Que temos. Mas temos. Agora, esse negócio de aposta, rapidamente, eu que sou leiga de tudo, é da pano pra manga, né? Muito pano pra manga. Muito pano pra manga. E eu acho que a gente está descobrindo a pontinha só do iceberg. Deve ter muito mais. É, e porque assim, a gente fala, lógico, de influenciadores, tal e coisa, né? Lógico, jogos que não são lícitos, tal. Mas a gente tem aí, né? Os jogos, né? Aí os Loto Mania, Mega Serem, Mega não sei o que, né? Que já existem, que são jogos também, né? Mas que são legalizados. Não, que são legalizados. Eu entendo isso, não? Sabe por quê? Porque muitas vezes, Tia, no meio do caminho, tem pessoas que se aproveitam da boa-fé e não entregam o prêmio. Então, olha, você ganhou uma aposta de Cayenne. O querido Negudi. Vamos falar dele exatamente agora. Ah, é? Não, não, não. Olha, isso aí. Ah, é? Ah. 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 O que é isso?